O que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô aqui? Tchau! Tô com medo, véi. Oh, oh. Meu Deus. Pra que que eu vim aqui, pai? Tá tudo bem? Não. Quando que começa a gravar? Ela tá gravando? Já. Não, não, amor. Ai, é agora. É agora. Quero a bala! A bala! Quero a bala! A bala, a bala! Quero a minha bala! Minha mãe! Se eu gritar, minha mãe, ela escuta, ela escuta! Aaaaaaah! Se eu gritar, minha mãe, ela escuta! Jesus! Meu Deus, eu tenho muito amor! Ai, 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 ai! Sobrevivi! Gente do céu, eu tô viva! Eu não acredito! Eu devo ter saído tão horrorosa nesse vídeo! Ai, fazer igual... Ah, Bruna! Minha mão tá suada! Isso vai aparecer no vídeo? Ai, eu não vou dar conta, não. Ai, ai, ai! Ai, cheguei! Cheguei! Ai, eu nem acredito que eu tô aqui. Voltei! Ai, ai, Deus! Eu nem acredito que eu sobrevivi. Ai, meu sapatinho! Tira isso daqui pra baixo e puxa. Como é que sai, gente? Noguei!